Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos mostrar para você a como criar a sua enquete no Facebook. Antes disso, caso você queira divulgar o seu canal do YouTube, eu fiz um site, eu vou deixar o link na descrição, o nome do site é infotd.com, lá você pode compartilhar alguns vídeos seus se você quiser. Para começar, vamos clicar nesses três pontinhos aqui. E agora, o que vai aparecer? Várias opções aqui embaixo. Vai ter a opção de enquete e é nela que nós vamos clicar. Então, o que você faz? Aqui em Pergunte Algo, você vai colocar a sua pergunta. Então, eu vou criar a minha pergunta aqui. Já coloquei a minha pergunta aqui. Agora você escreve aqui o nome dos candidatos. É um exemplo de enquete, aqui, tá? Eu vou colocar aqui dois nomes. Na parte de fotos, aqui, ó, você pode anexar uma foto que você já colocou no seu computador ou pode usar um GIF animado. Você pode escrever o nome aqui e adicionar esse GIF na sua pesquisa, tá? Mas eu vou colocar uma imagem mesmo. Vou escolher aqui a imagem. A primeira opção. E do lado de cá, eu vou colocar a segunda opção. Coloquei o nome aqui embaixo. Agora eu vou adicionar a imagem e vou colocar a segunda opção na enquete. Depois de ter colocado as duas opções, eu venho aqui e clico em publicar. E aqui em cima vai aparecer a enquete. Espero que tenha te ajudado com essa dica, tá? Lembrando que se você tem um perfil muito famoso, tem que tomar muito cuidado com enquetes relacionadas a candidatos políticos, porque tá dando problema aí, tá? É uma censura grande aí, sabe como é que é, né? Mas é assim que você faz uma enquete. Você pode fazer a enquete de outros assuntos, se assim você preferir. Espero que tenha gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima!